As 11 horas e 4 minutos do dia 7 de outubro de 2021, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar possíveis irregularidades na liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos senhores deputados Eurico Júnior, Dionísio Lins e Wellington José, dou por abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária, que tem como objetivo ouvir do senhor José Luiz Amite, secretário Estadual de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro Secretário, eu queria agradecer a sua presença, deixar consignado aqui para todos os nossos ouvintes, que eu sempre fui muito bem recebida no Palácio, tanto pelo senhor como também pelo secretário da Casa Civil, Nicola, então eu não sou base do governo, a minha base é o Rio de Janeiro, eu desde que assumiu o meu mandato, eu tenho um firme propósito de me unir a todos aqueles que querem trabalhar pelo Rio de Janeiro, assim como eu acredito que o senhor queira, e está trabalhando. Então, seja bem-vindo nessa comissão, nós queremos ter, na condução dessa comissão, atitude sempre propositiva, no sentido de desburocratizar, de desonerar o estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou fazer um breve apanhado para as pessoas entenderem de onde surgiu o objetivo, as razões pelas quais eu abri essa comissão. como sabemos, temos atualmente uma série de empresas públicas e sociedades de economia em liquidação, com processos de liquidação que se arrastam há mais de 25 anos. Da lista das empresas em liquidação, constam a Companhia Fluminense de Trens Urbanos, Flumitrens, as Centrais Elétricas Fluminenses, Self, a Companhia do Metropolitano, Metrô, o Banco de Desenvolvimento do Estado, BD Rio, a Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Diverge, a Companhia de Transportes Coletivos do Estado, CTC, a Companhia Fluminense de Securitização, CFSEC, e a Ciferal Comércio e Indústria. Essas oito empresas somam, segundo últimos relatórios, ações trabalhistas, cíveis e dívidas fiscais de mais de R$ 6,3 bilhões. Além disso, mantém funcionários contratados e também R$ 38,2 milhões em imóveis, atualmente sem qualquer uso. Para piorar, a CTC, Flumitrens e Metrô são consideradas totalmente dependentes de recursos do Tesouro para o seu custeio. Dentre os muitos problemas que vêm sendo noticiados e que serão apurados por esta comissão, se destacam a Ciferal ter seu único imóvel indisponível para a venda, o BD Rio ter 11 imóveis, mas apenas dois apartamentos a serem negociados e, finalmente, a Diverge, com dívidas de quase R$ 6 bilhões, ter apenas quatro salas habitadas à venda. Vale sublinhar que os problemas continuam ainda para as 14 empresas atualmente ativas que sucederam às que estão em liquidação. Entre elas, a Rio Trilhos e a Central, filhotes da Metrô e da Flumitrens, criadas a despeito de serviços terem sido privatizados, à exceção do bondinho de Santa Tereza, com processo ainda em curso. Atualmente, de acordo com o Caderno de Recursos Humanos, da Secretaria da Casa Civil, a Rio Trilhos tem 370 empregados, a despeito de existir ainda uma Secretaria de Transportes encarregada de supervisão e planejamento e uma agência de regulação, a AGTRANS. Nesse processo que se comprova demorado, o patrimônio público se desvaloriza de forma significativa. Sendo assim, o ônus para o Estado é constante, principalmente considerando que boa parte dessas empresas são totalmente dependentes do recurso do Tesouro, como falei há pouco, para o seu custeio. Então, secretário, foram essas as razões que nós apuramos, motivo de a gente instalar essa comissão. E queria, então, passar a palavra para o senhor. E queria registrar, antes de passar a palavra, a presença do deputado também, Jaumir. Bom dia, deputado. Excelentíssima senhora deputada. Bom dia, deputada. Bom dia a todos. Presidente da comissão, excelentíssimos senhores deputados, Eurico, Dionísio, Jaumir, Welton, José, obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho dessa situação das empresas em liquidação. Em primeiro lugar, para nós é uma oportunidade muito importante aproveitar esse momento de poder falar sobre as empresas em liquidação, principalmente para esclarecer o que são empresas em liquidação, por que o tempo é tão demorado, e também conceituar algumas deficiências em termos de entendimento em relação a empresas ativas e inativas. Nós tivemos, há cerca de dois meses, uma reportagem de um determinado jornal que nos procurou, inclusive, para determinados esclarecimentos, e quando houve a reportagem, a conclusão que nós, que somos os responsáveis por tocar o processo das empresas em liquidação, nós chegamos à conclusão de que a reportagem muito mais confundiu do que ela esclareceu. E ao ter essa comissão hoje nos dando a oportunidade de poder falar sobre esse assunto, para nós é maravilhoso, porque nós vamos, de alguma forma, transmitir aos telespectadores e a todo este parlamento o que realmente é um processo de empresas em liquidação, que empresas são essas, por que elas estão nos determinados estágios que estão, quais são os desafios que nós temos e como nós estamos nos posicionando para poder resolver. Dito isso, nós montamos uma apresentação, a qual eu pretendo segui-la e espero, ao final, ter, tenho como objetivo, chegar ao final, ter esclarecido o máximo possível, mas também desde já, já deixo em aberto que nós estamos aqui para esclarecer, eu trouxe o meu time, gostaria de apresentar o meu subsecretário, Fernando Braga, que é o subsecretário de Modernização e Gestão, ao qual a coordenadoria de empresas em liquidação está presente, a Marcela, que é a superintendente respectiva, e a Regina, que é a coordenadora e que é a pessoa que bota a mão na massa para fazer a coisa andar. Bem, nós gostaríamos de pontuar... Hoje, em liquidação, nós temos dois, quatro, seis, seis empresas, sendo que a Serve foi a primeira empresa que nós chegamos ao fim com a respectiva extinção em 2020. Já colocando esse primeiro slide, a gente já presta o primeiro esclarecimento, que foi quando a senhora falou, a deputada Adriana, e colocou a empresa Rio Trilhos, a Rio Trilhos não é uma empresa hoje em processo de liquidação, porque ela, dentre todas as outras autarquias, empresas, e por aí vai, são em torno de 30 e poucas, que constam da administração indireta, são empresas ativas que, de alguma forma, prestam serviço e têm atividades prestando à população. O que a senhora colocou, se elas prestam bem ou prestam mal, se tem muito servidor ou não, isso é uma outra discussão que nós podemos ter, estamos abertos a ter, mas não é algo que nós podemos discutir neste momento, porque elas não constam do processo de empresas em liquidação. Dito isso, a primeira coisa que nós da CEPLAG pretendemos fazer é apresentar qual é o processo que uma empresa passa quando ela se toma a decisão de transformá-la ativa em inativa, e aí nós chegamos da inatividade até a extinção final. Basicamente, nós passamos por quatro grandes macrofases. A primeira é a fase atual, que as nossas empresas da administração indireta estão, em que elas estão ativas, elas estão prestando algum tipo de serviço à população, elas têm atividades, elas têm estatuto, elas prestam contas, elas têm servidores, elas têm ativos. Em algum momento, há uma decisão política que se chega à conclusão que elas não prestam mais serviço ao público. um dos motivos pode ser o alto custo ao Estado, ou, similarmente, uma duplicidade de competências por algum outro órgão, ou a destinação desta competência para alguma outra entidade, em cima dessa decisão, repito, política, ela entra no processo de liquidação e que passa ela para inatividade, que é uma transição dessas atividades remanescentes, ou a extinção dessas atividades remanescentes, há todo um processo de liquidação, em cima desse processo de liquidação, a gente chega à fase final da extinção. Agora, nós pretendemos esmiuçar o que é a passagem da macrofase ativa para liquidação. Senhores podem observar que a macrofase ativa, em que constam sete processos bem definidos, e depois nós também temos sete processos que nós desenvolvemos dentro da liquidação para chegar à extinção. Importante frisar que nenhum destes processos é bem definido e delimitado dentro de um decreto ou dentro de uma lei. Esses processos foram definidos na prática, baseado nas melhores práticas constituídas hoje, pela coordenadoria, tendo como a serve, como benchmark para definição dos processos. O primeiro deles, como eu já havia dito, é quando a gente chega à conclusão, ou tem dúvida de que aquela entidade, aquele órgão, ele não presta o serviço que a gente acha que deveria prestar, é feito um estudo para determinar a viabilidade dessa liquidação ou não. Esse processo, ele pode acontecer em qualquer uma das duas casas, tanto no executivo quanto no legislativo, mas que, ao final, ele precisa ter um embasamento jurídico para poder seguir adiante, recebendo, no caso do executivo, um parecer da PGE que verifique a viabilidade de uma possibilidade de extinção ou não, tanto do ponto de vista das dificuldades, dos desafios para passarmos pelo processo verde, digamos assim, quanto à vantajosidade e a viabilidade da iniciação do processo de extinção. Sendo assim, há uma decisão governamental que é, eu sempre estou repetindo esse ponto de vista político, porque ele é político, é uma decisão discricionária, é uma decisão discricionária, como também é o passo 5, que é um passo político, porque no momento que o governador decide extinguir uma empresa, ele submete a esta casa a decisão dele, que pode ratificar ou não, então é um outro momento da decisão política e que passa para uma aprovação legislativa, e dentro dessa aprovação legislativa, essa aprovação, ela pode ter diversos tipos de detalhamento, detalhamentos, de como será as fases subsequentes. O que é que eu quero dizer com isso? Nesta aprovação, é importante dizer, também não há nenhuma delimitação ou definição de quais são os aspectos importantes que necessitam estar nas próximas fases do ponto de vista do legislativo. O legislativo pode aprovar, único que exclusivamente naquilo que o governador propôs, mas ele também pode definir o que fazer com o RH, com os imóveis, com os ativos e por aí vai. Reputo de grande importância a gente estabelecer que tanto o processo 4, desculpe, a fase 4 quanto a fase 5 são processos abertos e que hoje são momentos em que nós estamos transformando as práticas colhidas da SERV como benchmark para outras possíveis, como eu posso dizer, extinções do futuro. Aquelas seis empresas hoje que nós apresentamos, elas estão em fases mais avançadas, mas ao final, hoje, um trabalho que a CEPLAG vem desenvolvendo, e eu gostaria de frisar nesse momento, que é o desenvolvimento de um manual, um manual de como perpassar por isso. Definindo a fase 6 e a aprovação legislativa, isso volta para o Executivo, que é indefinido alguns pontos aprovados pela LERG, a gente faz um novo decreto e aí a gente começa a estabelecer quais são as ações que a gente deve fazer para iniciar o processo de liquidação. Então, é importante mencionar, e aí, se os senhores não se importarem, eu vou fazer um retorno ao slide inicial para mostrar uma coisa que é muito importante para a gente ter como marco, que é o marco temporal. Por favor, Fernando. Volta lá no início. Outro. Hoje, nós estamos em 2021, trabalhando nas extinções, na liquidação dessas empresas que estão aí, com decretos, estatutos, dos momentos em que essas empresas entraram em liquidação. Então, eu fiz questão de voltar para mostrar que hoje a gente trabalha com determinações em diversos momentos diferentes da nossa história, com momentos políticos, com momentos de gestão e com momentos de normativas também diferenciadas. É importante frisar que o direito administrativo de hoje não é o mesmo direito administrativo daquele passado. Então, à medida que o tempo está passando, a gente tem uma dificuldade enorme. E os senhores verão que aí, uma das dúvidas que poderiam se citar, e eu já respondo aqui, ah, então, por que vocês não são mais rápidos? Não é uma questão de tempo e de controle que esta casa, tanto quanto o Poder Executivo, tem como resolver. Então, um dos mitos construídos dentro desse processo é que, ah, nós estamos levando muito tempo, não, nós não estamos, se nós levarmos muito tempo do ponto de vista das nossas responsabilidades compartilhadas, isso não é verdade, porque nós não controlamos o tempo, nós podemos propiciar com que algumas ações possam acontecer. Mas os senhores verão que dentro do caminho crítico que um processo desse leva, eles são completamente fora do nosso controle. quando a gente tem a regulamentação, a gente vai iniciar o processo através de uma GO dessa respectiva empresa, que basicamente vai definir nessa GO como será o processo propriamente dito daí para frente, qual é o normativa que embasa os próximos passos, a lei das SA, a lei das estatais e os estatutos dessas empresas. Também é importante dizer que hoje há uma preocupação muito grande quando se estabelece um determinado estatuto em você pensar que um dia ela possa acabar, mas as empresas daquela época não tinham isso. Então, a normativa constituída exatamente para seguir as outras fases também não cobriu tudo aquilo que a gente hoje sabe e aprendeu com a SERV. Então, a SERV também se constituiu de um marco para todos nós porque a gente percebeu o quanto faltou de decisões lá atrás para que a gente pudesse passar pelas outras fases de digamos assim. Então, hoje a gente passou por um processo de aprendizado, digamos assim. A SERV serviu para nós. A SERV serviu é ótimo, né? Mas a SERV se constituiu para nós como um aprendizado, um projeto piloto. Muitas coisas, os senhores e senhoras verão que a gente já está colocando em prática. Algumas coisas a gente não tem como resolver, mas que daqui para frente só o fato de a gente ter conseguido resolver a SERV vai adiantar muito o que a gente estava parado nas anteriores. também é importante dizer, eu vou voltar, desculpe esse vai e vem lá no histórico novamente, que um grande marco que nós tivemos de normativos jurídicos aconteceu em 2014, quando a Procuradoria Geral do Estado basicamente definiu uma normativa para nós de como a gente teria que avançar para dar andamento em todos os processos. Então, não posso aqui afirmar, porque também é muito difícil para nós, apesar do executivo ser o mesmo, a gente está passando por diversas gerações de gestões políticos com diversos interesses de todos esses que se passaram. Então, nós não temos como responder quais foram as premissas desse passado. Mas, para nós, 2014 se tornou um marco porque ele pacificou diversos procedimentos que vinham acontecendo e, mais do que isso, ele definiu a normativa que fez com que todos os gaps que as AGOs e os estatutos tinham pudessem ser dirimidos e, a partir daí, a gente constituísse um processo único para avançar. E o que seria esse processo único? A destinação em, basicamente, quatro grandes eixos. O que fazer com os recursos humanos dessas empresas? O que fazer com os imóveis dessas empresas? Como lidar com as ações judiciárias? E, basicamente, a gente definiu dois pontos básicos, dois pontos principais que são os mais problemáticos para a gente andar, a parte tributária e a parte trabalhista, e como fazer o fechamento contábil, orçamentário e financeiro dessas respectivas empresas. Aqui, eu gostaria de fazer uma ressalva. Basicamente, o que diferiu para nós e o que se tornou facilitado a partir da SERV, e me permitam estar sendo chato em falar em SERV o tempo todo, porque eu sempre vou frisar a SERV, porque a SERV fez o que a gente consiga replicar um sucesso. Por mais que tenha levado um tempo muito grande, a gente considera a SERV um case de sucesso, pelo simples fato de que a gente conseguiu chegar ao final. Os senhores e senhoras verão que chegar a um final de algo tão complexo, que são empresas do Estado prestando serviços à população, chegar a um final disso é muito, muito difícil. Começar é fácil. Por quê? A gente vai, propõe o início, propõe a criação, constitui essa autarquia, empresa, essa organização, digamos assim, ganha aprovação legislativa, cria os meios para começar. Mas, a partir do momento em que ela começa e ela passa a atender a população e passa a interagir com diversos entes, isso se transforma num sistema, numa teia tão complexa, que a partir do momento em que a gente diz assim, ah, não serve mais, para desfazer isso, isso leva muito tempo. E aí eu gostaria de explicar por que leva tanto tempo. Essa fase aí, oito, a gente levou, em média, um ano, leva em média, um ano para passar por essa fase. Quanto mais tempo leva, melhor a gente entra para as outras fases. Porque isso significa um bom detalhamento e uma boa definição pelos acionistas, pelos controladores, de como seguir e não suscita nenhum desacordo. Porque se você não entra bem ou não entra pacificado, no meio do caminho, um controlador daquele pode criar um caso e, a partir daí, você tem que, mais ou menos, você fazer aquele jogo que a gente tem aí, todo mundo desde criança brincou, que é o banco imobiliário. Você avança, daqui a pouco volte 20 casas. Esse é um risco que a gente corre. Quando a gente passa para a fase 9 do RH, ele constitui dois pontos muito importantes. O primeiro, qual é a destinação daquele pessoal? A gente não pode esquecer que, basicamente, aquela empresa, por mais que ela seja definida como inativa, ela vai ter que fazer uma transição das suas atividades finalísticas, ela tem a transição das suas atividades meio e, por último, como ela vai fazer esse processo, propriamente dito, de extinção. Isso significa que, basicamente, você tem que constituir três grandes grupos de pessoal. E a outra coisa é você se organizar para fazer isso. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é a gente tratar a parte dos imóveis. Os imóveis são extremamente problemáticos. Por quê? Basicamente, a gente tem três tipos de tipologia, ou melhor, uma tipologia com três tipos de classificação. A primeira, os indisponíveis. São aqueles que eles são da própria organização, mas eles são indisponíveis porque eles foram invadidos, porque eles têm alguma destinação hoje em uso, porque eles vieram herdados de um ente e não houve irregularização. E é um embrólio jurídico. E aí, aqui, eu faço uma outra ressalva que tem sido noticiado muito na mídia. Hoje, nós temos imóveis da época do Império no nosso estado. Então, eu me sinto à vontade de falar sobre isso, porque a Subsecretaria do Patrimônio está comigo. Então, a gente tem imóveis da época do Império, da Prefeitura da capital, do estado da Guanabara, do estado do Rio de Janeiro, da própria União, que é da União, mas que tem algum embrólio com o estado. Então, isso gera uma indisponibilidade que cai na fase 11. Na maioria das vezes, a gente não consegue resolver isso de modo, em termos negociais. A gente precisa de uma arbitragem que faça a resolução disso. Os disponíveis, a gente tem um segundo problema, que parece ser simples, mas não é. Que é o seguinte. Ah, ele é meu, eu posso resolver, vou botar para vender. Ok, vou botar para vender. E se não aparecer ninguém? Eu não gero, eu não gero recurso. E aí, eu acabei pulando algo que eu estava falando, lá na fase 8, que foi o seguinte. Nós temos, basicamente, dois tipos de empresas. Aquelas dependentes e as não dependentes. Pelas dependentes, são aquelas que o estado tem o compromisso e subvenciona a existência dela. Essa, o estado pode aportar recursos para passar pelo resto das outras fases, que foi o caso da serve. Nas não dependentes, a gente não pode aportar. O que isso significa? Se eu não passo pela fase 10, a gente não avança. Se eu não tenho alguém colocando a compra daquele imóvel, eu não posso gerar riqueza para poder pagar um acordo judicial e, consequentemente, avançar. Porque eu só posso entrar como estado para pagar alguma coisa para passar da fase 11 a partir do momento que eu acabo com todos os ativos daquela empresa não dependente. Então, isso é uma situação que a gente tem hoje que é mais ou menos quem nasceu primeiro. Eu não avanço porque eu não consigo. Eu não avanço porque o estado não pode botar dinheiro, mas aquela empresa não gera dinheiro para aquilo ali. Aí, os senhores podem perguntar. Ah, mas tem solução? Tem. Tem. É a gente passar para a fase 11, que são as ações judiciais. Vamos fazer um acordo? Eu não sei se o deputado Dionísio está perguntando alguma coisa. Desculpa, deputado. Não? Não. Tá bom. Eu agradeço muito, mas ainda não tem necessidade de fazer nenhuma pergunta. Aliás, quero parabenizá-lo pela pela competência que vossa excelência tem à frente do governo. Obrigado, deputado. Então, a gente vai para os acordos. Só que os acordos, a própria palavra diz. Acordo, alguém tem que aceitar. Então, a gente tem diversas possibilidades de fazer acordo, mas não necessariamente as pessoas aceitam. Então, a gente fica numa situação em que, se a gente gera riqueza numa alienação qualquer, a gente vai e paga aquilo que a justiça determina. Mas, se a gente não consegue e oferece o imóvel, por exemplo, em acordo, a pessoa pode não aceitar e a gente fica com diversas ações trabalhistas que não se resolvem. Eu dou o exemplo aqui. Eu tenho um monte de exemplos aqui em que a gente, por exemplo, o acordo da ação civil da BD Rio, com a CIMAC, que são os advogados que estão reclamando os honorários de sucumbência. É uma dívida de 1,9 milhão que a gente não consegue resolver. É um problema. Então, a gente não passa, não pode avançar. Ah, mas então como é que a gente avançou no caso da CERV? Na CERV, a gente avançou por ela ser dependente e o Estado botar o dinheiro. A gente conseguiu mostrar que, no final das contas, quem tinha que pagar o acordo era o Estado. Então, a gente transferia, digamos assim, a responsabilidade da CERV para o Estado. O Estado continua... Vamos lá. Vou tentar ser um pouco mais claro. Eu tenho o A que tinha a obrigação de responder. Mas quem é o Red do A? Quem é o cara que, no final das contas, o resseguro do A? É o Estado. Certo? Então, a gente mostrou o seguinte, que independente da CERV, no final quem paga está aqui atrás, que é o Estado. Então, vamos fazer o seguinte, passa para cá, mata no peito aqui e deixa a CERV resolver, porque a CERV é custo. E hoje a gente tem uma unidade dentro da Fazenda que está terminando de equacionar o pagamento das ações trabalhistas. Mas a gente também tem um outro problema, que eu só falei dos acordos. São a interlocução com os outros entes. Exemplo, a gente tem um imóvel que está indisponível e que a gente tem uma gigantesca dívida do IPTU. Então, como é que a gente faz? A gente tem que conversar com a prefeitura do município para aceitar um acordo. Aí a gente mostra que aquele imóvel está invadido. Por lei ele é invadido, não tem que ter IPTU. Mas a gente precisa entrar em negociação. Aí a gente entra na política, porque os calendários eleitorais não são os mesmos. A gente começa a chegar a um acordo, mudou o prefeito. Quando a gente começa a encaminhar, mudou o governador. E aí a gente não consegue avançar. E aí os senhores podem estar pensando assim. Ah, mas então é prefeitura, justiça? Não. Eu vou mostrar mais à frente, no caso da SEV, a quantidade de itens. SPU, advogados, pessoas físicas, prefeituras. Isso tudo faz com que essa fase 1 se torne interminável. E aí, é um ponto importante, que no final das contas, manter a empresa numa fase como essa não é custo. É importante dizer isso. Não é custo. Por quê? Porque se a gente lá atrás chegou à conclusão, e aí eu volto lá ao 1, que aquela empresa não é mais prestadora de um serviço público, e a gente conseguiu passar da fase 8, a gente está cuidando do patrimônio da população. O que eu quero dizer com isso? Se eu continuasse prestando mau serviço, aí sim eu estava gerando um custo. Por quê? Eu estou usando o dinheiro do contribuinte para algo que não dá retorno para a população, e isso é gigantesco. Mas se eu chego ali e estou cuidando de uma maneira que, no final das contas, o prejuízo seja o mínimo possível, o que eu estou fazendo é cuidar do patrimônio da população, porque eu poderia passar por essa fase de qualquer jeito. Então, atender os interesses, gerenciar os interesses para que a gente passe da fase 11 da melhor maneira possível é garantir que aquele patrimônio da população do contribuinte saia da melhor maneira possível. Passando por essa fase 11, a fase 12 é muito mais complexa do ponto de vista processual, porque são balanços, é contabilidade, é fazer um batimento com a contabilidade, com a contadoria pública do Estado. É, aquilo que eu falei anteriormente, é desfazer aquela complexidade, aquela teia de aranha, de uma maneira que a gente consiga estabelecer um marco temporal e não deixe nenhum problema para trás. E aí, depois que a gente passa por isso, a gente tem um decreto governamental que aí sim dá a determinação para fazer a extinção e a gente faz os atos finais e abaixa. Colocando esse processo da maneira como a gente apresentou aqui agora, eu vou pegar este mesmo processo e vou mostrar como é que a gente fez para a SEV. Para a SEV, a gente iniciou o processo com o decreto de liquidação em 1996. Ele levou quatro anos para ser aprovado pela Assembleia Legislativa. Depois, nós regulamentamos no Executivo um ano depois. E aí, nós levamos de 2001 a 2014 para sistematizar os procedimentos internos, porque aquilo era inédito. E, o que eu quero dizer com isso, pode parecer muito tempo, e eu repito que hoje eu não tenho nenhuma capacidade para fazer juízo de valor se é muito tempo ou pouco tempo. Não tenho, repito e não assumo isso. Por quê? Porque eu não tenho noção da capacidade e a complexidade que seriam esses procedimentos internos para serem sistematizados. O que eu posso dizer é que 2014 foi o parecer final da PGE, pacificando tudo isso. A partir daí, foi feita a AGO em 1996, em 1996 a gente estabeleceu como é que seria a organização interna dentro do corpo de servidores da organização. E aqui eu gostaria de fazer um marco importante que eu gostaria de chamar atenção também para um outro ponto, deputada, que a senhora levantou sobre a utilização dos recursos humanos. Isso é algo muito importante. O que nós temos feito no Executivo é exatamente a gente tentar otimizar os recursos humanos das empresas em liquidação. O que eu quero dizer é usar o mesmo pessoal para gerenciar todas as empresas em liquidação. Por dois motivos. O primeiro é a relação custo-benefício, grana. Pagar menos. Diminuir o custeio do Estado com esse pessoal. O segundo é utilizar o expertise dessas pessoas. Por quê? Porque é replicar as boas práticas e os ensinamentos e a experiência que aquelas pessoas têm para poder fazer a coisa avançar. Depois, na parte dos imóveis, depois de muito acordo, a gente conseguiu fazer uma dação em pagamento das ações trambalistas. Promover isso e conseguimos esse acordo. Em relação àquela fase das ações judiciais, eu também queria colocar um outro ponto que parece que a gente entra num processo como esse sabendo o que a gente vai encontrar. E a todo instante, a gente vai recebendo surpresa. Por quê? Porque não há nenhum momento que diga o seguinte, olha, até chegar a esse determinado ponto, a gente aceita ação trabalhista e a gente vai matar no peito isso como passivo. Não. Enquanto o processo está acontecendo, as ações estão pipocando. Isso significa que, dentro dessa fase de ações judiciais, a gente tem diversas ações com diversos graus de maturidade. aquelas que a gente já entra lá na AGO sabendo o que é que precisa fazer e já começamos lá da AGO trabalhando para resolver, mas tem aquelas que começam do zero naquele momento, naquele momento em que a gente chega naquela fase. Então, exemplo, se a gente leva cinco anos para sair da AGO para resolver uma ação que a gente sabe que era um passivo com uma determinada empresa, essa empresa, uma empresa com um problema similar, digamos, um credor que não se manifestou, que não se manifestou lá na AGO que a gente sabia, esse cara aparece naquele momento, nós estamos somando mais cinco. A senhora entendeu? Então, isso é um grau de dificuldade que é imprevisível. E aí nós tivemos esses outros problemas todos, ou melhor, todos esses outros entes que a gente precisa, que a gente teve que discutir, negociar, chegar a um acordo, para passar para a fase orçamentária, que é o inventário de todas as obrigações e escrituração, a normatização para a contabilização, porque esse foi o primeiro caso que a gente teve que jogar toda essa documentação para dentro da contadoria do Estado e entrar dentro do balanço, porque é importante frisar, a gente conseguiu passar de 18 para 20 da fase de ação judicial de 2018, a gente só conseguiu passar de 2018 da ação judicial para 2020 orçamentária. E aí eu queria enfatizar que houve uma novidade, regime de recuperação fiscal, que colocou um caminhão de problemas, tanto para o... caminhão de problemas não, não vou chamar de problema, mas um caminhão de normativas e que, se a gente não fizesse direito, podia trazer reflexo na própria manutenção da gente dentro do regime. que uma dessas manifestações normativas é o quanto a gente poderia e como deveria fazer de provisionamento dentro do orçamento para os acordos judiciais, para não impactar ou gerar compensação, para não aparecer com uma nova despesa e gerar-se uma descompensação entre receita e despesa. e aí nós chegamos em 2019, 2020, no decreto e 21, a gente conseguiu chegar nos atos finais, que foi a extinção propriamente dita, foi esse ano. Esses são todos os desafios que nós passamos em termos de datas. Podemos analisar esses desafios de diversos pontos de vista, nós, executivos, comemorando, principalmente porque a gente conseguiu fazer. Então, nós demos um salto muito grande nessa nova administração quando nós saímos de 18 para 20. E esse passo de 18 para 20 já deu uma celeridade enorme nas outras empresas dependentes. Então, as empresas dependentes deram um avanço, as não dependentes continuam tendo, a gente continua, não vou chamar de empacado, mas a gente continua buscando solução para elas e eu gostaria agora de apresentar mais ou menos como estão cada uma delas. Nós estamos nessas fases com todas elas. As empresas com asteriscos, asterisco, são as empresas não dependentes, são aquelas que a gente tem dificuldade para fazer aporte do Estado para passar da fase de ação judiciais. Todas as outras a gente, agora com esse marco temporal, a gente está trabalhando para passar pela fase de ações judiciais. Eu esqueci, eu gostaria de, eu esqueci de falar aqui, na parte dos imóveis, eu gostaria de frisar aqui, metrô, flumitrens, não basta apenas a gente chegar àquela tipologia que eu mencionei de indisponíveis, disponíveis e para alienação. A gente precisa identificar. Isso é um baita desafio. Por quê? Eu dou um exemplo hoje. Praça Nelson Mandela. A Praça Nelson Mandela hoje, ela está sendo administrada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, ela é do Estado e consta dentro da concessão do metrô atual. Quando você tem uma situação como essa, imaginem se a gente chegasse, digamos, fazendo um exercício aqui, só para forçar a barra um pouquinho, que a gente dissesse que hoje aquela ali fosse uma concessão estadual, ou fosse uma empresa nossa, que a gente decidisse, a concessão fosse nossa, a gente dissesse o seguinte, vamos extinguir essa concessão. Os senhores entendem o embrólio? Como é que a gente destina um imóvel que tem uma praça que a Prefeitura cobre PTU da gente e que tem uma finalidade para a população? Ali está identificado. Aquelas ruas que nós temos ali, da Praça Nelson Mandela, a Prefeitura abriu. Aquilo é terreno. Então, quando a gente pensa num imóvel como está ali na tela para todos os senhores, a gente se depara com coisas assim. Ah, e detalhe, plantas da época do império, tá? Então, para fazer isso, empresas tão complexas como o metrô, Fluminetrem, CTC e por aí vai, é dificílimo. E aí os senhores podem perguntar, tem solução? Estamos buscando. Por isso é que leva tanto tempo. Agora, a CTC eu vou fazer muito rapidamente, como eu já levei muito tempo nessa minha apresentação, mais do que eu deveria, eu vou fazer simplesmente uma passagem de telas, deputado, se a senhora me permitir, do estágio de cada uma delas e se houver algum tipo de pergunta mais específica de alguma delas, a gente volta e coloca o estágio que ela está, um pouco mais de detalhamento. Também eu gostaria, viu, senhores deputados, deputado Dionísio, deputado Jaumir, não necessariamente a gente tem resposta para tudo, tá? E nós demos muito boas-vindas a esta comissão, principalmente pelo fato da conversa prévia que a deputada Adriana teve conosco em nome dos senhores deputados, que o grande objetivo dessa comissão era nos ajudar. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ideias, nós precisamos de iniciativas, nós precisamos, em alguns casos, até da pressão popular para avançar. Por que que eu digo isso? Agora, o único cuidado que a gente tem que ter, senhores deputados, senhores presentes, que cada caso é um caso. Então, na nossa visão, a gente não resolve isso com leis. Por quê? Porque colocar novas leis significa limitar a nossa capacidade de flexibilizar os passos. E flexibilizar é o que a gente precisa o tempo todo para poder andar de fase. Secretário, quando você falou aqui, o senhor falou aqui em algum momento, propiciar que algumas ações possam acontecer, acho que é exatamente essa a finalidade dessa comissão. Então, essa parceria no sentido da busca dessas soluções. É isso que a gente precisa. Através da nossa pressão, da pressão popular, de chamar o assunto à tona. Porque todos esses embrólios, a gente sabe que existem. Realmente, cada caso é um caso. Então, vamos passar de um para um para saber em cada um onde a gente pode atuar nessa busca de soluções. Nós estamos prontos para fazer uma apresentação muito mais detalhada. O que eu quis, nessa minha apresentação aqui, foi estabelecer um processo, porque até então ninguém tinha noção de como era esse processo, de colocar esse processo como sendo um marco, estabelecer um marco de como a gente anda por esse caminho todo, dizer que esse marco é o que a gente tem se posicionado e nós temos condições daí para frente de, se for o caso, se for interesse, ou apresentar documentações, ou trabalhar em conjunto, ou fazer mesmo apresentações de cada uma delas para esclarecer os pontos, tanto os pontos que a gente aprendeu, tanto como passamos por aquelas fases e quais são os desafios para a gente poder andar. A CTC está desse jeito. A Flume 3 já está quase nos finalmente. O metrô está um pouco mais atrasado, exatamente por aquilo que eu falei, que é o problema de transferência de propriedade. A CELF é um monte de ações judiciais que a gente está tendo que colocar e a PGE está pilotando isso. e ali eu gostaria... Os montantes são gigantescos, tá gente? Isso nos dificulta muito, porque só ali, nós estamos falando de 220 milhões de ações, em alguns casos chegam a bilhões. A gente não pode esquecer que além da gente resolver o problema, quando a gente, para passar da fase... Vou botar quatro ali, que é das ações judiciais para diante, a gente vai ter que ter recurso. Então não é tão simples a gente pensar em aceitar um acordo no momento que o Estado estava anteriormente em que ele tinha dúvida se ele pagava o salário do servidor. É importante a gente dizer isso. Isso é uma coisa, viu, deputado, que eu gostaria sempre de... que eu sempre faço em todos os lugares que eu vou, é sempre dizer o seguinte. A gente tem um cobertor curto. A gente tem prioridades. Nós precisamos fazer escolhas. Hoje, se a gente apresenta uma lei orçamentária, eu fico muito à vontade de falar e juntar tudo, porque é a minha pasta. Eu tenho capacidade hoje de ver todo o Estado. Então hoje, se a gente tem capacidade de colocar uma lei orçamentária para 22 de uma maneira mais confortável, foi pelo trabalho que a gente vem fazendo de fazer escolhas. E fazer escolhas é o seguinte, a gente tem que ser muito aberto, e a população precisa saber que é o seguinte, eu preciso dar dinheiro para a segurança em detrimento de alguma outra coisa. Eu não vou fazer acordo judicial esse ano, porque eu vou pagar o servidor. O ideal é que a gente conseguisse fazer tudo ao mesmo tempo. Mas o bolso do contribuinte é finito. A gente não faz o contribuinte trabalhar para a gente. A gente faz o contribuinte aportar um recurso para ele ter isso em resultado para ele. Esse é o fim do Estado. Então isso é muito importante, que é colocar as coisas no seu devido lugar. É importante resolver os problemas? Sim. Conseguimos resolver? Vamos verificar. É prioridade? A prioridade no momento é desenvolvimento social, saúde, segurança, educação, e aí a gente vai vendo. E como é que se dá essa prioridade? É no voto. A prioridade é no voto. É na hora que os senhores são eleitos aqui para representar determinados grupos, pautas, quando o governador é eleito porque alguém disse para ele que é aquilo que ele apresentou como programa de governo e vai ser feito. Então é isso que a gente tem que ter muita honestidade e assumir isso de frente. E é isso que eu transformo as ideias do governador em planejamento. As ideias não. O programa do governo do governador em planejamento e execução. é isso. E por aí vai. Eu vou passar isso aí muito rápido que eu já falei demais. Eu falei por quase uma hora. Eu agradeço mais uma vez, deputado Dionísio, deputado Jauminha, deputado Eurico, foram os que eu vi ali. o deputado Wellington também vi. Obrigado pela oportunidade. E eu estou aqui aberto a responder a pergunta de todos os senhores. Se eu souber responder de bate-pronto, se a senhora me permitir, eu respondo. Se eu não souber, eu pergunto aqui o meu time. E se a gente não tiver condições de responder agora, se a senhora me permitir, depois eu respondo por escrito a esta comissão. Comissão. Obrigado. Muito obrigada, secretário, pelos esclarecimentos iniciais, porque a gente acha que ainda vai trocar muito no caminhar dessa comissão. Eu vou passar depois as perguntas para os meus colegas deputados, mas eu queria fazer algumas antes. Então, a primeira que me chamou um pouco a atenção, em algum momento da sua fala, o senhor falou manter a empresa nessa fase de liquidação não é custo. E eu queria entender um pouquinho melhor. A senhora quer que eu vá respondendo ou a senhora me pergunta tudo? Uma a uma? Eu dou um exemplo para a senhora, para a senhora entender. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente tomou a decisão... Quando a senhora vai entender. Quando a gente tomou a decisão, a gente e o executivo, junto com o legislativo, em 1996, de extinguir a empresa, de 2007 a 2015, a gente economizou 135 milhões. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente toma a decisão de fazer isso, nós estamos protegendo o contribuinte de gastar 135 milhões de reais. Então, o fato é que quando a gente toma a decisão, a gente vai ter que fazer um processo. Não é basicamente a gente chegar e dizer assim, eu não quero mais. Para percorrer esse processo de 20 anos, protegendo um patrimônio do contribuinte, de deixar de aportar 135 milhões, isso tem um custo. Então, eu olho esse custo e eu coloco esse custo como uma proteção ao contribuinte por não gastar ou não deixar que aquele dinheiro seja utilizado de uma maneira que não nos atende mais. É nesse sentido que eu quis dizer. Há custos para fechar, para liquidar, mas se tivesse aberta, nesse sentido, então... Exatamente. Está ótimo. Outra coisa que me chamou a atenção é que a gente até discutiu, porque eu também tenho o meu time, secretário, e eu preciso falar muito bem do meu time sempre. A gente conversou quando a gente debatia aqui as razões da comissão, que até por uma atitude propositiva que eu gosto sempre de ter, se esses funcionários dessas empresas não poderiam estar em outras, continuar trabalhando, só que em outras empresas, e o senhor falou disso aqui em algum momento. Parece que eles estão trabalhando na própria liquidação, que o senhor colocou, gerindo essa liquidação, mas o quanto disso está sendo aproveitado também no geral? Porque seria menos um... Pelo menos eles continuariam gerando custo, digamos assim, mas estariam trabalhando, produziriam, digamos assim. Essa pergunta que a senhora fez, eu divido ela em dois aspectos. O primeiro é que se a gente olhar... Se a senhora observar, essa parte das empresas que estão em liquidação, nós já passamos pela fase do RH. O que isso significa? Que, de alguma forma, o que era extraquadro foi... Aposentado. Não, o extraquadro deixou de existir, e os servidores de carreira foram, de alguma forma, destinados à aposentadoria, aproveitamento em alguma outra organização do Estado, e por aí vai. Então, olhando para aquele retrato ali, a gente já passou por isso. Agora, o que eu gostaria de enfatizar, que o grande desafio que existe para olhar para a frente é o fato de que a característica daquele servidor na hora em que ele presta um concurso ou aquela carreira é criada, não necessariamente possibilita que a gente o aproveite. Então, exemplos. Hoje, a gente tem... Vou usar o exemplo de psicólogos no Estado. Psicólogo é uma coisa só, mas a carreira que o contratou, que o escolheu dentro do concurso público, trouxe diversas características que hoje, por exemplo, se colocar os psicólogos no mesmo lugar, a gente já começa tendo diferenciação salarial. Esse é um desafio. Então, não é tão simples a gente conseguir utilizar, mas essa é uma prioridade quando a gente passa por aquela fase ainda no ativo. E aí, eu lembro lá no início, no início, quando eu coloquei lá no ativo ali, que é quando a gente faz o estudo para liquidação no item 2, a gente exatamente avalia o que fazer com aquele RH, como aproveitar e como destinar. E precisa do parecer para exatamente a procuradoria validar que a gente possa fazer uma utilização de uma carreira sem criar um problema trabalhista que vá nos jogar mais problema no item 11. não é fácil. Realmente. Tem outro ponto também, secretário? A senhora me permite só complementar? Por favor. E outra coisa que a minha superintendente aqui me alertou é importante. O expertise e a competência para uma empresa ativa não é a mesma coisa para liquidação. Então, primeiro, eu posso ter um conflito de competência no momento em que eu pego aquele servidor que estava entregando uma atividade para a população, ele não poder fazer a mesma coisa, ele está se extinguindo. E a outra é ele saber fazer aquilo que eu preciso para poder extinguir. Não é a mesma coisa. Então, às vezes, não dá para utilizá-lo. Por isso, até me surpreendi quando o senhor falou que eles são aproveitados na liquidação. Mas muito poucos, talvez. O quadro é muito pequeno. Teriam essa competência. O quadro que nós temos hoje, são 11 pessoas só. 11 servidores para isso tudo que nós estamos colocando aí. Bom, uma questão também é o seguinte. Se as empresas públicas possuem muitas ações trabalhistas, tributárias, é porque algum gestor em algum momento deixou de fazer a sua parte, a gestão correta. Então, se existe alguma ação da CEPLAG visando a responsabilização desses gestores? Deputada, em relação a isso, a gente precisa também dividir em duas. São aquelas que... aquilo que faz parte, entre aspas, da decisão gerencial que é do jogo, que são problemas trabalhistas, que a pessoa recorre, são decisões fundamentadas em que não há nenhum tipo de possibilidade de imputação, de responsabilização. Agora, eu relembro a senhora que um dos acordos que a gente... e uma das interlocuções que a gente tem que fazer é com o TCE e com o MP. Então, assim, a gente não consegue avançar se passar pelo TCE. E o próprio TCE, ele vai e ele mesmo aciona aquela pessoa no CPF dela. Eu vou perguntar aqui se há alguma... eu posso já responder para a senhora se há algum caso hoje de responsabilização individual de algum gestor. Mas isso não é uma competência nossa. A nossa competência, ela nasce se a gente, ao longo do processo, até dela ativa, se algum dolo a gente abre uma sindicância ou a gente prepara algum tipo de investigação e, entre aspas, pede a punição nela ativa. A partir dali, já não é mais nosso dever gerar algum tipo de investigação porque isso aí já não nos compete. Mas eu vou verificar aqui se há algum caso desse no CPF de alguém. Não há. Eu acho que agora, eu vou passar um pouco a palavra para os deputados, depois eu volto aqui a alguns questionamentos. Os deputados presentes, deputado Eurico, Dionísio, Wellington, Jalmir, passar a palavra para os senhores. Primeiro, para o nosso relator, deputado Dionísio. Senhor presidente, quero cumprimentá-la pela bela atuação à frente dessa comissão especial, prestando um belo trabalho à população do nosso estado. Quero cumprimentar os nossos colegas, cumprimentar o querido secretário Zanit, o secretário altamente capaz e competente, que faz parte do governo e hoje é um secretário que traz as opções devidas, ou seja, ajuda a ajustar a máquina pública. Eu quero, senhora presidente, apenas fazer uma indagação ao novo secretário. o ajuste fiscal que teremos, ou o nosso estado, que está em recuperação fiscal, e os parlamentares, por unanimidade, na gestão André Siciliano, conseguiu o fato inédito, sem bomba, sem gás lacrimogênico, sem brigas, ajustar todas as mensagens, defendendo o interesse do servidor público, bem como da máquina pública. Porque, a nobre e querida presidente, deputada Baltazar, quero dizer que, em outros momentos que aqui estava eu, a confusão era grande, quando se aprovava alguma mensagem para enxugar a máquina e criar expectativa de governabilidade. A única indagação que eu queria dizer, com toda, melhor dizendo, saber, com toda a projeção do presidente André Siciliano, com a maneira de liderança que ele teve em construir um regime de recuperação fiscal para o estado, sem criar constrangimento, traumas, para o servidor, eu gostaria de indagar o seguinte, ao nobre secretário, nesse projeto efetivo que será colocado na pauta que é a recuperação fiscal para fazer o ajuste de governabilidade. Como ficam estas empresas em liquidação? permanecem como estão? Vão ser unificadas? Ou, efetivamente, o plano de vossa excelência junto ao governo é um outro? A minha pergunta efetiva apenas, presidente, é essa. Como ficam estas empresas em liquidações no plano de ajuste fiscal que o governo vai ter que fazer para recuperar as finanças desse estado? Deputado Dionísio, muito obrigado pelas suas palavras e mais do que nunca muito obrigado pela sua pergunta. Ela é extremamente oportuna porque o senhor tocou num ponto que nós estamos exatamente nesse momento trabalhando em cima disso. A resposta, ela se divide em alguns tópicos. O primeiro é o seguinte, nós não temos capacidade de convergir essas empresas para um, vamos chamar assim, um bolo só. Pelo simples fato de que elas são tão diferentes, os problemas são tão diferenciados e são CNPJs diferentes que nós não temos capacidade de unificá-las. A única coisa que a gente consegue unificar é o pessoal que trabalha para tocá-las, digamos assim, para tocar esse processo de liquidação. do ponto de vista da resolução do regime, eu também vou responder, só me desculpe o pragmatismo, eu sempre trabalho muito assim, de um, dois, para marcar bem o pontinho da resposta. Do ponto de vista dos próximos passos, nós estamos trabalhando em duas vertentes. A primeira, as empresas dependentes. as empresas dependentes, nós estamos nos obrigando agora de fazer um levantamento para usar o mesmo aspecto que nós utilizamos na serve para sair da fase 1 para a fase 2, isto é, como nós resolveremos as ações judiciais, qual é o montante que o Estado vai ter que pagar, que não seria necessariamente por aquela empresa que está ali, e nós colocamos isso na lei orçamentária, fazendo um batimento com a perspectiva de pagamento disso. Então, já para 2022, a gente já tem alguma coisa colocada lá. Não significa que é tudo. Não significa que é tudo, porque senão a gente está colocando muita coisa, entre aspas, provisionando muita coisa, e isso desequilibraria e geraria um déficit desnecessário na nossa lei orçamentária. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que a gente necessita provisionar, que o plano nos coloca, que o regime nos impõe, que nós colocamos no plano que está indo para Brasília, que é o que poderá vir a acontecer das empresas não dependentes. A isso a gente está colocando também. Então, deputado, resumindo a minha resposta, eu acredito, no final das contas, que a partir de agora, aquelas empresas dependentes elas vão ganhar uma velocidade e as empresas não dependentes vão ser aquelas que nós vamos ter uma certa dificuldade para poder avançar. Senhora Presidente, eu gostaria de fazer uma outra indagação. Nós acompanhamos, porque somos presidentes da Comissão de Transporte, a questão efetivamente da Secretaria de Estado de Transporte e seu Eduardo da Chuva. O que nós verificamos, até porque tínhamos lá um indicado nosso, o ex-deputado Atésio Frias, que era diretor de patrimônio da Rio Trios, e ele como advogado, ex-deputado constituinte, me trouxe um grave problema e eu cheguei a encaminhar para o governo e depois vamos encaminhar para a nossa Presidente da Comissão fazer efetivamente a indagação efetiva, onde se vê uma indústria de penhoras por dívida trabalhista. Indústria de penhoras essa que o trabalhador em alguns momentos até ganhou a ação à revelia, que o trabalhador criou, inclusive, constrangimento desnecessário. E aí o Estado vem de vez em quando praticando incentivos. Mas o ponto cruel é termos, por exemplo, uma sede, uma sede de Copacabana, que é um prédio valorizadíssimo, um prédio que tem lá, a Rio Trilhos, tem a central logística, tem o metro, tem o gabinete do secretário, e este prédio também está bem orado. Vários patrimônios da Rio Trilhos, patrimônios caríssimos, ou seja, valorizadíssimo, que inclusive vossa senhora citou, que é pertinente ao metro, tem a ciência, inclusive, de área que foi vendida no leilão e não houve, efetivamente, a entrega da área, porque essa área está comandada pelo município. Então, é um dado, a vossa excelência, o nobre secretário. O que que, objetivamente, o senhor tem cuidado com a Procuradoria, de modo a ajustar, liberar os imóveis e ficar toda a penhora absolutamente em um, porque o valor é extremamente alto, e tentar, com isso, e utilizar recurso para o Estado vendendo as outras áreas. a Procuradoria, mas é preciso isso ter, assim, a TGE ter um controle absoluto, porque na época que o deputado Edésio Fri estava, que não tem muitos meses, não houve boa vontade da Procuradoria para definir e tomar e retomar terrenos valiosos. Aliás, até alguns, na Zona Sul, que estão invadidos, sem gerar um custo. E a nova presidente, a dona Balthazar, tem toda a razão, porque se paga uma folha, a empresa não é ruim, ou seja, é que o patrimônio é superavitário, a Rio Tris, por exemplo. Aí eu indago, Vossa Excelência, o senhor pontualmente tem um Procurador cuidando especificamente desse caso para que a gente pegue os imóveis valiosos, os imóveis que é importante para o Estado fazer caixa, desvincule e coloque apenas um até se resolver. Portanto, essa é a minha indagação, na Vossa Excelência. Deputado, essa pergunta que o senhor fez, ela está pegando, de uma forma nevrálgica, um momento e um programa que hoje nós estamos cuidando. Esse problema que o senhor levantou, ele não necessariamente, ou melhor, ele não especificamente está atingindo só as vinculadas. O senhor citou o caso da Il Trilhos, mas a maioria das vinculadas tem algum tipo de problema de patrimônio, que foi um problema herdado por administrações anteriores, principalmente por falta de cuidado, falta de zelo e até de vontade política de resolvê-lo. Isso também se reflete nos imóveis da administração direta. e uma das coisas que, uma das ações que o governador Cláudio Castro me orientou quando eu assumi em 17 de setembro do ano passado, quando ele passou para a minha secretaria, a subsecretaria de patrimônio, era desenvolver um programa piloto dentro da subparte para a destinação dos imóveis, de modo a regularizar os imóveis não utilizados, que fossem apenas custo ou que tivessem destinação social, e usando essa experiência, nós depois o aportássemos para a administração indireta, porque da mesma forma que nós tivemos aqui o exemplo da SERV, que foi uma prática que a gente aprendeu, aprender dentro da administração direta e depois ir a cada uma das organizações da administração indireta e levar esse expertise. Esse é um programa de longo prazo, não é um programa fácil, porque ele, além de ter problemas de titularização, regularização da titularização, definição de georreferenciamento do imóvel, utilização não correta do imóvel, invasão, processos de uso capião e por aí vai, de muitos deles, é algo que a gente também não conseguiu chegar ao fim. Então, agora, o senhor, que muito provavelmente vai se candidatar e será reeleito, o senhor sabe que o que vai acontecer é que, no nosso caso, nós estamos construindo, por orientação do governador Cláudio Castro, um programa de Estado, não é um programa de governo. O nosso mandato se encerra no final do ano que vem. Eu, muito provavelmente, vou conseguir botar o programa na rua, ele vai acontecer para alguns imóveis e a gente vai encaminhar isso como sendo um exemplo para o futuro. Agora, essa apresentação que eu fiz aqui aos senhores mostrou que, no final das contas, para andar dentro desses 14 passos precisa de vontade política. e isso eu não consigo garantir para o senhor porque eu garanto enquanto o governador Cláudio Castro estiver aí. Porque é uma determinação dele e é uma orientação de governo. Vamos construir um programa de Estado, mas o que vem pela frente, eu só no próximo mandato, pode pressionar quem estiver aqui na minha cadeira para tocar adiante. Agradeço ao nosso secretário, devolvo a palavra a nossa presidente, deputada Adriana Maltazar, e quero cumprimentá-la pela maneira competente que está conduzindo esta condução. A excelência chegou nesse parlamento e já faz acontecer. Parabéns, nosso presidente. Devolvo a palavra a vossa excelência. Muito obrigada, deputado, pelas palavras, pelo carinho. Eu passo a palavra para o deputado Wellington José, que manifestou aqui a vontade de fazer uma pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Adriana Maltazar, a todos os deputados presentes, secretário e a sua equipe. Gostei muito de participar dessa comissão, tirando algumas dúvidas, aprendendo. É uma... É um assunto que não é fácil, mas eu não tenho dúvida que a equipe do secretário é... que faz um bom trabalho, que vai continuar com certeza com a reeleição do nosso governador e que... que é visto melhor para o governo e para o... para o povo do Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu acho que cabe, e eu... vivi... trabalhei oito anos na SEDAI, tenho amigos na SEDAI, não foi falado da SEDAI, mas eu vou perguntar ao secretário, quero perguntar se... conhecimento dele, se ele pode estar me orientando e nos ajudando. Tenho amigos e familiares na SEDAI, funcionários que passaram em concurso, que hoje estão muito preocupados com a situação do emprego, de garantir o seu emprego. Muito mesmo, de verdade, chegam até a mim, chegam até os deputados. Queria saber do secretário, secretário, esses funcionários não podem ser remanejados para o... nosso estado, para o nosso... para as nossas secretarias? Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. É um prazer enorme estar falando com o senhor aqui nesse momento. Eu vou dizer para o senhor e confesso para o senhor que é uma pergunta que eu não estava preparado para respondê-la. É como o senhor bem... o senhor citou, ela é um assunto muito específico que não tem sido tratado pela minha secretaria, apesar da gente participar através da subsecretaria de concessões e parcerias do processo da concessão do saneamento, o nosso ponto foi muito feito na parte de modelagem da concessão, os acordos políticos e os acordos com os funcionários da SEDAI, eles foram feitos com a Casa Civil, que é a secretaria responsável pela SEDAI, e eu digo ao senhor que eu não tenho conhecimento de como foi feito essas tratativas. Agora, o que eu posso dizer ao senhor é que na nossa secretaria, aquilo que o governador nos pede é a gente ter pensado em planejar e ver como acontece, mas eu não tenho capacidade para dizer para o senhor se isso seria possível ou não, ou até se isso foi tratado ou não. Me perdoe. Ok, secretário, tem problemas, a preocupação, é uma preocupação muito grande dos funcionários estarem nesse momento sofrendo muito, inclusive até um projeto aqui na casa, que não são muitos, eu não sei precisar aqui, a quantidade está em torno de 4 mil, mas que a gente precisa estar revendo a situação para a gente dar dignidade dos profissionais que passarem em concurso e vão estar somando muito com o nosso estado. Mas muito obrigado, secretário, muito obrigado. Algum deputado mais gostaria de fazer pergunta? Deputado Eurico, deputado Jair Jamil? Sim, presidente, gostaria de falar, presidente. Bom dia. Por favor. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário Zamit. Aqui eu tenho a honra de, fora da política, ter uma amizade, uma pessoa que eu tenho uma admiração antes mesmo de vir candidato a deputado, antes mesmo de apoiar com o Cláudio. E queria, desde já, primeiramente, parabenizar a presidente pela condução, da comissão, a relatoria também, o deputado Dionísio Lins, ele sabe da admiração que eu tenho por ele, os demais deputados presentes fazem parte dessa comissão. A população, ela precisa de transparência, ela precisa de informação, isso são princípios constitucionais. As informações que envolvem questões públicas, precisam ser, se dar publicidade. E, tanto a LERJ, através do nosso presidente André Siliano, quanto nosso governador, o Poder Executivo, os demais secretários, têm trabalhado de uma forma dinâmica, de uma forma diferenciada das demais, das gestões anteriores, tem sido transparente, tem sido, tem dialogado. eu costumo dizer que, o princípio da abertura ao diálogo, ele tem que, efetivamente, funcionar, tem que ter funcionalidade, não adianta, simplesmente, teorizar, e não se colocar em prática, a questão da abertura ao diálogo, não só dentro do ambiente público, mas, principalmente, para a população, porque a população merece o nosso respeito. A população, ela merece saber as coisas que estão acontecendo, as tomadas de decisão. Então, na verdade, presidente, eu queria parabenizar a vossa excelência, mais uma vez, pela condução, toda a equipe, em especial, o nosso secretário Zamite, que foi muito, tem sido muito esclarecedor, né, na atual, na comissão, nessa data, na data de hoje. Querer me desculpar por não estar presente fisicamente, né, acabei, já tinha outros compromissos, compromissos marcados na agenda, não consegui desmarcar, antes da marcação dessa audiência, mas dizer que estou à disposição, né, confio no governo Cláudio Castro, posso dizer que já são quase um ano de governo Cláudio Castro, não se fala, né, não tem nada comprovado, né, no que se refere à questão de esquema de corrupção, ao contrário, o Cláudio tem buscado dialogar diariamente com todos, né, não, ele não coloca questões ideológicas, né, questões políticas e partidárias à frente da população. O nosso país, o nosso Estado está nessa situação hoje, porque os políticos se preocupam muito mais com questões políticas, partidárias e ideológicas do que com a população. É óbvio que isso é importante, a gente tem que, sim, opinar, a gente tem que expor nossas opiniões, é importante isso, mas é o momento de nos unirmos, né, juntarmos força para ajudar o nosso Estado, que foi massacrado durante anos e anos. Então, queria, na verdade, parabenizar, estou acompanhando aqui, cada detalhe, cada informação, e a parabenizar, mais uma vez, o nosso secretário Zanich, pelo esclarecimento e toda a sua equipe, e me colocando à disposição, né, para o que for preciso, não só para ajudar o meu município de São Gonçalo, né, que eu moro na minha cidade até hoje, ganhei eleição de vereador, assumi como deputado, eu moro no mesmo lugar até hoje, porque eu moro na minha cidade, mas também todo o Estado do Rio de Janeiro, porque, na condição de deputado, a gente representa não só a nossa cidade, mas todo o Estado. Muito obrigado pela oportunidade, e, mais uma vez, ele me coloca à disposição, e, mais uma vez, parabenizo a todos aí envolvidos nesse processo. Muito obrigada, deputado Jalmir. Secretário, eu teria aqui várias outras perguntas, mas eu acho que a gente já, né, está em tempo adequado suficiente por hoje, né, são quase duas horas de reunião já. Eu vou fazê-las através, vou oficiar, né, peço que vocês tenham o compromisso de responder, porque essa comissão tem um prazo para acabar, então que sejam breves, rápidos nas respostas. Conto com o seu time, né, tenho certeza que responderão o mais breve possível. Gostaria de agradecer muito a sua presença, seus esclarecimentos. Acho que a gente tem muito a trabalhar. A minha proposta ao abrir essa comissão, repito, foi de ter uma atitude mais propositiva, de trabalhar junto, sempre pensando no nosso estado do Rio de Janeiro. Fui sempre muito bem recebida lá. agradeço pela disponibilidade sua e do seu time. E passo a palavra para as suas considerações finais. Mais uma vez eu agradeço a todos os senhores essa oportunidade de estar aqui esclarecendo algo que é tão complexo na nossa atividade. agradeço muito as perguntas de todos os deputados. Meu caro amigo deputado Jaume, muito obrigado pelas suas palavras. Excelentíssimo deputado Dionísio, conto com o senhor a nos ajudar. Deputado Wellington, aquilo que só precisar da nossa ajuda nas suas necessidades e causas. Só sabe que tem um guerreiro na CEPLAG pronto para lhe ajudar. E deputado Adriana, a orientação do governador Cláudio Castro, nós sempre temos o diálogo. Então, recebê-la lá, independente da pessoa que a senhora é, amável que é, a senhora sempre teria a nossa consideração, mas eu não faço mais do que uma determinação do meu governador. Então, a senhora sempre terá, independente do seu posicionamento, além da pessoa que é, a nossa resposta, porque a determinação do governador é diálogo sempre. Saiba que a senhora vai mandar as perguntas, será a prioridade máxima da minha subsecretaria e, mais do que isso, depois que nós passarmos por esse processo todo, o governador tem colocado uma determinação de darmos transparência. nós, da CEPLAG, estamos no momento de rearrumar o nosso site. A minha ideia depois, isso havia na Cefaz, mas eu vou colocar na CEPLAG um botão específico no site em que nós vamos pegar essa apresentação como modelo e disponibilizar com hiperlink toda a documentação que vier, respectivamente, de cada uma das empresas. Eu ia pedir para os senhores disponibilizarem também para a comissão. Não, isso eu mando para a senhora já. Isso eu já posso mandar hoje. Ou agora, se a senhora quiser. A gente já vai mandar. Mas eu estou dizendo, é muito mais de carregar tudo e dar transparência de tudo dentro do Estado e transformar essa apresentação, esse processo em algo vivo. Muito obrigado. Obrigada, secretário. É, algum deputado, deputado Dionísio, Wellington, João Mir, desejam fazer alguma consideração final? Eu vou parabenizar a sua presença, parabenizar todos os colegas, parabenizar o nobre secretário e dizer para o secretário que não se preocupe, que nós vamos ter um novo governo do cantor governador. O povo está vendo o trabalho transparente e nós vamos conseguir. Está com ele, o cantor governador reeleito e com o senador presidente dessa Casa de Leite, que será eleito disparado o mais voto na história do Rio de Janeiro, que é o deputado André Siciliano. De modo que, com toda a licença minha presidente, a Adriana Baltazar, devo dizer que essa comissão é uma comissão pertinente que estará esclarecendo muito. E eu tenho a honra de ter sido convidado por sua excelência a nobre presidente, estarei presente para ajudar em tudo. Parabéns, secretário, pelas explicações, parabéns pela vinda e prestigiar a nossa comissão, a nossa presidente e trazer efetivamente vários esclarecimentos que a presidente não é inquieto, não. Se prepara, secretário, que essa presidente é atuante. Ela vai mandar muitas perguntas ainda, hein? Um grande abraço que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, deputado. Algum outro deputado gostaria de fazer considerações finais? Presidente. Presidente. Deputado Jaumir. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo? Nós estamos. Só vou dar um probleminha no sinal aqui. E o que mais me deixa bastante empolgado desse processo é justamente a imparcialidade de todos, independentemente ou não. Eu acho que isso é o mais importante. O mais importante de tudo. O governo também se comporta dessa forma, através dos secretários de saúde, através dos demais secretários envolvidos, né? Dentro desse assunto, desse aspecto. E tenho certeza que, com base no princípio da imparcialidade, com base no princípio da publicidade, com base no princípio da informação, né? Tudo será esclarecido, né? De forma democrática, porque são princípios constitucionais dentro do regime político que nós vivemos no nosso estado, para esta casa, para toda a população do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Um grande abraço. Que Deus abençoe a vida de todos. Deputado Wellington, gostaria de colocar... Boa tarde, presidente. Parabenizar pela belíssima condução, tá? E parabenizar a todos os presentes. Fiquem com Deus. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos e encerrar a primeira reunião ordinária desta comissão. Aplausos. 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 Aplausos.